O assassino é perfeito. Eu tô ouvindo seu coração aterro. A policial é brilhante. Sai de perto de mim. Talvez os dois possam ser a mesma pessoa. Estou ficando louca? Pela primeira vez na televisão. Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia. A marca na tela de sucessos. Sexta após Dona Beija no SBT.